É, não foi por falta de me avisar, é, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim, eu quero ser que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender porquê É, eu sinto falta, mas já não sei mais porquê Se eu te amei, foi de verdade Se eu chorei, foi de saudade De saudade de você Se eu te amei, foi de verdade Se eu chorei, foi de saudade De saudade de você Eu quero viver mais um cem anos Pra separar o engano E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar o engano É que eu tô aqui